Mesmo correndo muito, faça o seu tempo produzir sabedoria. O ensino à distância é a solução para quem dispõe de pouco tempo. O ISAED Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância oferece os melhores professores. Horário flexível. Acesso 24 horas. Suporte ao aluno. Dê luz ao seu chamado. Aumente sua visão ministerial. Promova seu ministério. Estude teologia. Invista na sua capacitação. Comece agora mesmo. Faça parte você também. Junte-se à família ISAED. Material didático. Aulas interativas. Provas online. E certificado de conclusão. No ISAED, aqui o seu conhecimento cresce. Acesse www.isaed.com.br www.isaed.com.br Obrigado.